Galera então, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando uma conquista, o que eu posso dizer? Mas bem dizer uma conquista, isso daqui eu consegui de graça, mas não foi possível sem a ajuda de vocês. Como todos vocês sabem, é um site que eu adoro e o pessoal começou a postar muito com o meu link. E olha quanto eu já consegui, eu retirei agora minha foca, peguei ela. Eu consegui pegar uma faca, a primeira faca do jogo. Mano, eu tenho só a agradecer a todos vocês que ajudaram a postar no meu referral. Além de vocês estarem ganhando esses que vocês querem, tá ligado? Apostei 50, ganhei 100, azulando no meu referral eu vou ganhar a metade. Aí tipo assim, ah, mas vou usar teu referral, vou perder. Cara, tu não vai perder, tu só vai me ajudar, tá ligado? Mano, eu consegui essa faca aqui. Não é a melhor faca do mundo, mas eu vou dar uma upgrade com a minha... Com a minha Hyper Beast. Aqui tá a minha Hyper Beast. Tem uma cungueira aqui, bem desgastada, mas ela vale 57. Tá ligado? Eu achei ela muito linda, sua OP. Mas eu vou pegar uma faca muito mais cara, eu vou botar ela. A calculadora 200, você tá ligado, eu vou pegar uma baioneta, se pá. Ou o marrom e o smack knife, tá ligado? Isso aí foi uma coisa que esse caso do canal. O canal tá com 100 inscritos. E tá com 500, tá com 1000 views e tanto aquele vídeo, cara. Nunca achei que eu ia pegar 1000 views em um vídeo, cara. Nossa, velho. Meus amigos me disseram, eu fui lá ver e era verdade, tá ligado? Eu criei um canal novo, então o conteúdo vai começar a ser dedicado pra outro canal. Porque nesse canal eu não consegui ativar o Google Adense, que seria pra ganhar dinheiro que tudo por visualização. No segundo canal eu vou tá postando mais vídeos, então esperem lá. O canal vai dar na descrição aí. Então, valeu todo mundo que ajudou a conseguir essa faca aqui. Sem vocês apostando com o meu referral, eu não teria conseguido isso aqui. Eu só tenho que agradecer mesmo e eu vou fazer sorteios agora. Quando eu não começar a ganhar mais dinheiro, você tá ligado? Conseguiu umas 10 skins de 1 real. 10 reais. Aposta com o meu referral. Mano, se tu ganhar alguma no 4, mano, não tenta apostar no 10, porque sempre dá merda. Mas se tu conseguir uma no 4, no 10, cara, já é lucro, velho. Vai lá, consegue tua skin, retira. Não fica postando, usa no meu referral. Mano, você ainda usa no meu referral. Mano, você ainda ajuda pra cacete, velho. Na moral, eu vou começar a fazer sorteio, tá ligado? Tu vai lá, aposta 10 a cá e eu vou lá e sorteio uma skin de, tá ligado? De 3 dólares, 4 dólares. Ah, umas 20 pessoas apostou, consegui essa Bullet Rain. Vou lá, sorteio, tá ligado? Mas eu sorteio assim, tá ligado? Tem gente que gosta de skin, mas não tem dinheiro. Mano, vem aqui nesse site, consegue 1 real de skin. É 0, não sei quanto de... É 0,30 centavos de dólar. Mano, vem cá, aposta em 2 vezes, 1 vez. Ai, tá ligado? Eu tenho uma... Tem uma pia de 150 feio que eu quero uma... 5-7 Monkey Business. Essa marca você é bonita. E não é tão cara, vai lá, aposta, ganhou ela. Nossa, retirei, tô jogando com ela. Mano, valeu. Eu tô no referral, cara. Esse site aqui é muito bom. Tá ligado? Tem gente que chega no chat e fica dizendo que é scan, que fica pedindo skin, não perde tudo. Cara, olha aqui, ó. Pensou a vir aqui no histórico, a história de melhoria. Mano, esse site aqui é muito bom, cara. História de melhoria, só carregar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mano, essa op aqui eu consegui por causa daquela minha skin. O meu servidor, eu consegui a opção do meu servidor. Mas eu vou tentar voltar com ele. Eu não vou parar com ele, não vou ficar roubando skin. Mano, chega aqui embaixo, olha aqui lá. Poste me a opção de lá, eu consegui uma cavuca. Eu comprei aquelas duas contas. Smurfs que eu não tô usando. Mas, tá ligado? Daquele jeito, eu consegui essa cavuca. Foi de tarde mesmo, eu fui lá, apostei, consegui uma primal, sabe? Eu vou falar que eu não ia perder de novo, tá ligado? Assim, cara. A vida vai indo, vai conseguindo. Vai perdendo, perdi tudo aqui. Ganhei aqui, ganhei. Nossa, ganhei aqui, perdi aqui. Ganhei, ganhei, ganhei. Mano, é isso, cara. Tu vai apostando, vai devagarinho, que o maior tu vai conseguir. Tá ligado? Tu começou o CSGO hoje, tu quer uma faca. Cara, não vai ficar pedindo pros outros, se desesperando. Cara, o maior tu vai conseguir a faca, o maior tu vai ser feliz. Escuta o que eu tô falando. E primeiro, vem aqui, tá discutindo meu canal novo. Quem quiser mais adicionar na Steam, pode. Quem quiser, mano, dá like, por favor, cara. Dá like, isso aí me ajuda muito. Dá like, comenta aí o que tu achou desse vídeo. Então, valeu, falou e fui. Look at what you've done. Stand still. Falling away from me. When it takes so long. Fire's out. What do you want to be? I'm holding on. Tchau Tchau Tchau